Oi pessoas, pessoinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Proíbe e hoje nós vamos para mais uma história que se chama... É isso mesmo, o soluço do sol. Olha aqui, o soluço do sol. Quem escreveu foi Pina Trassi e Valéria Valenza e é da editora Melhoramentos. Gente, soluço do sol, como assim? Era uma linda manhã de um lindo dia de primavera. Quiri, quiri, fez o galo e sem terminar o seu canto, adormeceu. Trim, trim, e o despertador emudeceu. Olha lá, olha como tem bastante desenho, que legal. O dia estava amanhecendo, então o galo cantou, o relógio despertou. Bom dia! E adultos e crianças adormecidos voltaram a despencar nos travesseiros, deixando o bom dia pela metade. Que estranho! Ó, escuro. Nem bem o dia amanheceu e eles já nem falaram bom dia, só falaram assim, bom dia... Dormiram de novo. Que estranho, né? Pouco depois, claro, escuro, claro, escuro, claro, bom dia, escuro. E de novo, gente, eles nem bem acordavam, já dormiam, nem terminavam de falar. Olha só, a noite, todos dormindo. Mas não tinha amanhecido? Ué, todo mundo dormindo de novo? Mas o que estava acontecendo? Olha lá. A noite, a noite, a noite. Por que o dia e a noite estavam se alternando tão depressa? Muito simples. O sol estava com o soluço. Coitado, gente. Ele acordou na hora certa, como todas as manhãs. Mas assim que se levantou, espreguiçado... Começou o soluço. E a luz se apagava. E a luz se acendia de novo. Noite estrelada. Noite estrelada. Dia ensolarado. Cada soluço que o sol dava, ficava de dia, ele soluçava, ficava de noite. Ele soluçava, ficava de dia. Ele soluçava, ficava de noite. Que confusão. A lua e as estrelas estavam ficando cansadas. Passamos a noite inteira acordadas. Por favor, queremos dormir. O coitado do sol não sabia o que fazer. E era a primeira vez que isso acontecia. Mas como se sabe, na natureza todos são muito amigos. E cada um começou a fazer de tudo para ajudar o astro piscante. Como será que ia ajudar o sol? Primeiro, montado numa onda, chegou o mar. Uma vez, ajudei uma baleia que estava com soluço, como você. A cada ick, ela pulava para o alto e a maré baixava. Depois mergulhava de novo e a maré subia. Faça como ela, faça como ela. Tome um gole grande de água. E veja como o soluço passa. Pode beber à vontade. Eu tenho um mar de água. E lá se foi ele com a sua ressaca. Olha o mar. O sol, cansado de parecer um pisca-pisca da árvore de Natal, desceu no horizonte e se jogou na água. Imagina o sol na água. Um fio de fumaça foi abordando no céu nuvens cinzentas, que se juntaram às nuvens brancas que estavam de passagem e só tinham parado um pouquinho para visbilhotar. Será que deu certo? Desse jeito, ele vai se apagar para sempre. Alguém gritou. Tire o sol dali. O sol, chamuscado e fumegante, retomou seu lugar no meio do céu. Ele estava lindo na sua luz da manhã. Aquela que faz a terra ficar dourada. Xiii! Não deu certo. Eu tenho a solução! Bufou o vento. Chegando esbaforido. É só você prender a respiração. Tchau! E saiu mais rápido do que chegou. O sol aceitou o conselho e prendeu a respiração. Começou a inchar, 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 inchar. Parecia que ia explodir. Ficou com cor de laranja, depois vermelho, depois vermelho, muito escuro. Desse jeito, ele vai se apagar para sempre. Faça o sol parar de inchar, gritou alguém. Olha como ele ficou. Fiu! Fez o sol para tomar fôlego e voltar e ficar dourado e cintilante como sempre. Meu Deus! Continuou o soluço do sol. Ficou escuro. A noite voltou a cair. E a lua e as estrelas agora dormiam profundamente. Algumas estrelas até roncavam. Coitado do sol, estava tão triste que o céu amarelo começava a desbotar. As estrelas cansadas e o sol também. Então o trovão chamou todos de seu lado e trovejou. Eu sei como curar o soluço do sol. É só lhe dar um bom susto. Imediatamente cada um pôs mão à obra. As nuvens pretas carregadas de chuvas se juntaram. O mar convocou temporais e tempestades marinhas. O vento reuniu os ciclones e os furacões. Os raios carregaram sua eletricidade. Os trovões soltaram sua voz mais assustadora. E... Ai, será que deu certo? Bum! Olha lá! O sol deu um pulo tão alto, mas tão alto, que todos tiveram medo que ele se perdesse no espaço em alguma galáxia desconhecida. Olha o susto que ele levou. Mas não! Seu lindo rosto redondo apareceu sorrindo e, num piscar de olhos, se pôs lá em cima no céu e voltou a brilhar. E brilhava, brilhava, e não parava de brilhar. O soluço tinha passado. Quiriquiqui! Cantou o galo. Trim, trim! Tocou o despertador. Bom dia! Disseram adultos e crianças. Era mesmo uma linda manhã de um lindo dia de primavera. E assim o sol voltou a brilhar sem o seu soluço. Ai, que bom, né? Porque é tão ruim quando a gente fica com o soluço, né? E assim termina a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã pra uma nova história, uma nova aventura. Beijos da Proíbe. Tchau!